Sorria Sorria Hoje é novo dia E a gente pode ser bem mais Mais feliz que o dia que ficou pra trás Sorria Hoje é novo dia E a gente pode ser bem mais Mais feliz que o dia que ficou pra trás Se você tiver um minuto pra mim, quem sabe Que eu possa te levar pra algum lugar de verdade Se você quiser só falar ao menos teu fone Eu só quero ver você bem mais contente Sorria Hoje é novo dia E a gente pode ser bem mais Nem mais feliz que o dia que ficou pra trás Sorria Hoje é novo dia E a gente pode ser bem mais Nem mais feliz que o dia que ficou pra trás Se você quiser a plenitude do amor à noite Me dê sua mão Venha comigo Não deixe pra repor Se você quiser a plenitude do amor à noite Se você quiser a plenitude do amor à noite Se você quiser a plenitude do amor à noite Se você quiser a plenitude do amor à noite Se você quiser a plenitude do amor à noite Se você quiser a plenitude do amor à noite Se você quiser a plenitude do amor à noite Se você quiser a plenitude do amor à noite Se você quiser a plenitude do amor à noite Se você quiser a plenitude do amor à noite Se você quiser a plenitude do amor à noite Se você quiser a plenitude do amor à noite Se você quiser a plenitude do amor à noite Se você quiser a plenitude do amor à noite Quando tem o olhar de minha chegada, minha pele clara Quando você passa como passa a flecha atrás do alvo Quando vai transbordar dentro do quarto da sala vazia Quando você faz aquele céu azul virá cinzento Quando você vai chover e apaga aquele fogo intenso Quando o silêncio dá explosão Dentro do peito te acordar Vinhos e jasmis no chão Vanga rosa tem de vir Fantasia de carnaval Quando você não correr mais o meu cantar Vinhos e jasmis no chão Vanga rosa tem de vir Fantasia de carnaval Quando você não correr mais o meu cantar Quando a bailarina Rodopi dança o som da falsa Quando a lua testemunha aquilo que não se conta Quando você pinta de branco o branco da sala E solta o grito preso na garganta Vinhos e jasmis no chão Vanga rosa tem de vir Fantasia de carnaval Quando você não correr mais o meu cantar Vinhos e jasmis no chão Vanga rosa tem de vir Fantasia de carnaval Quando você não correr mais o meu cantar Quando você não correr mais o meu cantar Quando você não correr mais o meu cantar O tempo que você sonhava De olhos abertos me direi Amigo, eu me desesperava Sei, e assim falando pensa Esqueci, desespero, moda Em 73, mas ando mesmo Descontente, desesperadamente Eu canto em português Ando mesmo descontente Desesperadamente Eu canto em português Tenho 25 anos De sono e de sangue E de América do Sul Força desse destino Voltando argentino e vai Bem melhor que o clube Eu sei que assim falando pensa Esse desespero é moda E em seu banho eu morreria Mas quero que esse canto todo O peito paga Corte a carne de você Quero que esse canto todo O peito paga Corte a carne de você E se você vier E se você vier me derrotar Desesperadamente Eu acredito em português Eu sei que isso que é Deus E de América do Sul Com força desse destino O tango argentino Me vai ver melhor que tu Sendo que assim falam do pesas Esse desespero é moda Em 73 Mas quero que esse canto torto Fendo faca Corte a carne de você Quero que esse canto torto Fendo faca Corte a carne de você Quero que esse canto torto Fendo faca Corte a carne de você Quero que esse canto torto Fendo faca Corte a carne de você Valeu!